Respetição América, isso é o terceiro e última parte. Nossa, mas foi difícil dormir aqui hoje. Eu ouvi uns 10 pisados ao mesmo tempo essa noite. 90% era do vento batendo na luna, mas os outros 10% tá louco, caboclo. Vai ser medroso assim lá nos Quincas. Caracajú, costeando o Nordeste aí, subindo o Nordeste. Não tem como não entrar numa praia linda dessa, né cara? Show demais! Extremo leste do continente, que louco, né cara? Estou no Ponta dos Seixas, em João Pessoa. Só faltam dois extremos agora, o Sul e o Fim. Agora eu vou partir pro Norte e vou fazer o Leste, que é lá no Peru. Ponto Leste, arquivado. Bora partir pro Norte. Valeu galera! Então, fazendo o apanhado geral da expedição até agora, eu não rodei muita coisa, pouco mais de 3 mil quilômetros aí, né? Costeando o Nordeste, onde fui visitar um dos pontos extremos da América do Sul que eu estou fazendo, que é o Ponto Leste. E agora eu estou aqui em Canoa Quebrada, dando uma descansada em um dia aqui. E vou partir pra Belém, onde finalmente vou poder trocar os pneus da moto, né? Conhecer o famoso Micta Z07. E dar um geral na relação da moto, trocar o óleo e tal. Eu tenho um primo lá que vai me dar um suporte, o pessoal do Motoculi também. De lá eu vou pegar um barco, vou subir pro Amapá, onde eu vou finalmente chegar em Oiapoque. Então eu vou adentrar território estrangeiro aí, né? Com a Guiana Francesa, Suriname, Guiana Inglesa. E depois eu vou partir pra Venezuela. Não vou dar conta de atravessar a Venezuela lá por cima, porque eu já sei que tá fechada a doana com a Colômbia. E vou ter que descer pra Manaus, onde eu pego um barco pra subir até a Tríplice Fronteira, no Rio de Janeiro e Amazonas. E depois um avião cargo pra Bogotá com a moto. Não é louco, cara, ver o nascer do sol aqui no Atlântico e depois ir lá no Pacífico ver o pôr do sol? Um aplicativo que se chama iOverlander. Eu uso muito esse aplicativo pra caçar lugares pra dormir, seja hotel, camping, essas coisas assim, né? E eu achei um esquema aqui muito bom, aqui no interior do Piauí, dentro de uma reserva de um parque estadual aqui. E esse hotel é bem sinistro aqui, mano. Ele é grandão e tal, mas não tem ninguém aqui, mano. É meio abandonado, sabe? O bom é o seguinte, o quarto é R$150, mas pra acampar é R$15. Sempre que você fizer o review ou ficar no lugar, coloquem fotos. A gente precisa muito de fotos pra ver como é que é o ambiente e tal, né? Ajuda muito. Valeu! E aí While we see, we're not free from you So, when we go, we'll take the highs and lows With us while we see, we're not free from you Saudações meus brothers, já estamos aqui em Belém Olha a expedição, a América do Sul continua aqui Eu estou fazendo uma geral na moto Coloquei finalmente o pneu Mita Z07 Estou aqui dando uma geral na Terra News Yamaha Nossos brothers estão dando uma geral na minha moto Fazendo os reforços ali Mas eu não seria nada aqui em Belém se não fosse por esses caras Vocês não tem noção do que é forte a irmandade motociclística aqui em Belém Esses caras estão de parabéns Meu amigo Torres, eu tive o prazer de conhecer aqui o nosso brother Leandro Cara, o que seria de mim sem você nos contato Desde lá de Goiânia a gente está em contato aí Grande professor, foi um prazer Meu brother Glasson é o PP aqui Que daqui uns dias está sendo batizado Seja bem-vindo à irmandade, seja bem-vindo ao mundo, irmão E vamos rodar Galera, obrigado mais uma vez Eu não vou esquecer Tamo junto Lá em Goiânia e tamo lá Um abraço Vamos lá Bicho, o que seria de mim aqui em Belém se não fosse esses caras Eles fizeram simplesmente tudo Só isso Até o desconto no barco, mano Que era 4.800 reais, caiu pra 500 reais Pensa, mentira Não, mas é uns 800 reais a embarcação pra mim e pra moto Que eu vou ficar no camarote Eu não expliquei ainda pra vocês o seguinte Por que eu não fico na rede que é mais barato Eu tenho cirurgia da coluna E isso me viabilizou muito ficar em rede Se eu ficar em rede pra mim é suicídio, mano Estraga toda viagem e tem que voltar pro hospital E eu sempre fui assim, infelizmente Eu amo rede, eu amava rede, cara Eu até pedi pra colocar o colchão ali Forrar o colchão no chão ali em qualquer lugar Mas eles não deixam, né, cara Segurança marítima, essas coisas assim Estamos esperando o barco, a maré subir Pra mim entrar com a moto aqui André Vai lá, prese O cara que trabalha todo dia aqui, deliciado Um abraço, prese Boa viagem Boa viagem Não, por enquanto só essa Valeu, meu irmão, boa viagem Vai com Deus Valeu, prese Um abraço E aí E aí E aí Amém. 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 Pare. Sinta. Veja. Viva. Cheire. Escute. Esta é a selva amazônica. Oiapoque. Do Oiapoque ao Chuí. Ave Maria. É chão, viu, maluco? Está aqui, ó. Não é agora onde começa o Brasil, né? Porque foi substituído recentemente por Uramatã. Que é a última cidade do Brasil, onde começa o Brasil. Mas aqui ficou aquela coisa, né? Do Oiapoque ao Chuí. Estamos lá. Que bacana. Agora sim, vamos começar a expedição. Guiana Francesa logo ali. Valeu. A UNTERMA. Do Oiapoque. Nazismão. A UNTERMA. Viva A Jesus. Do Oiapoque. I COSCINE. Ojim unsere roca. O Rio, arriいきou na Reinoas. Do O��니o, Coronaviruso, Nost EM. Saudara. Voica desde a dim marça noce. A CIDADE NO BRASIL